Que uma vez por todas Eu que a mim quero saber Se nada mais queres de mim Se nada mais queres de mim Porque se não me vais viver Do nosso mundo tu partiste Sem dar uma explicação Eu fiquei sozinha e triste Eu fiquei sozinha e triste Feriste o meu coração E uma vez por todas Diz se me amas Ou não vale a pena Mais em ti pensar E uma vez por todas Diz se me adoras Ou se outra existe No meu lugar E uma vez por todas Diz se me queres Se eu consigo E uma vez por todas E uma vez por todas